Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com Assassin's Creed Odyssey e, meus amigos, meus amigos, hoje trago pra vocês mais um conjunto, né? Mais um back, mais um pacote, mais um traje, como você preferir, já disponível nos arquivos do game pra PC e, na boa, está do baralho. Mas antes, que tal dar aquela assassinada no botão do like pra apoiar o trabalho que fazemos aqui, meu? Vai lá, dá sua força! E se você ainda não for um inscrito no canal, que tal também entrar pra família hoje? Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, participe de uma live, quem sabe você gosta? Gostando? Se inscreva! Será um prazer cavalar compartilhar meu gameplay diário com você. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Daniel Pentacrostik. Valeu, Daniel! Faça como ele, clicando no botão Seja Membro, ajudando o canal na linha de frente, né? E recebendo benefícios exclusivos aqui no nosso espacinho, beleza? Bom, meus amigos, como eu falei, sim! O novo conjunto lendário contendo um traje, uma montaria e uma arma já vazou, meu! E você que joga no PC pode tê-lo ainda hoje! Falo do conjunto lendário Mermidão! Esse conjunto veio nos arquivos do jogo pra PC nessa última atualização 1.5.0 E usando o aplicativo correto, é possível trazer pro seu personagem esse conjunto, galera! Essas imagens foram cedidas pelo maninho Michael Bueno! Muito obrigado, muito obrigado, Michael! Ele desenvolveu o programa de nome Inventory Editor, acho que é assim que fala, que basicamente, galera, permite acessar os arquivos do game e toda, qualquer novidade que chegue por compras de oricalco, consegue se habilitar no seu jogo principal gratuitamente. Pois a cada atualização, a Ubisoft coloca arquivos que vão disponibilizar mais à frente e eles ficam ali de forma oculta, mas não inacessíveis. Sabe aquele lance do, se tá lá é pra usar? Pois bem, a galera do PC leva isso muito a sério! Levando em consideração, né, de que provavelmente o 7 virá aí por um preço de 1.500 relics! Relics! Ai, mano! É, vai ficar caro, meu! Vai ficar caro! Geralmente esse é o padrão, né, que nós estamos pagando em cada conjunto de armaduras, tal, trajes bonitos que eles colocam no game pra gente. Então, vai ficar caro! Pra obter, só pra vocês terem uma ideia, pra gente ter essa quantia de Relics no Playstation 4, que é o que eu uso, né, eu tenho que pagar R$61,00! Se eu não me engano é R$61,00 na loja da Ubisoft e só assim consegui trazer pra vocês o conteúdo em formato de vídeo, meu! Pra que vocês consigam analisar antes se vale ou não a pena investir o suado dinheirinho, né? Eu, sinceramente, eu nem sei quanto dinheiro eu já injetei em Assassin's Creed Odyssey por conta disso, né? E por isso eu super não culpo os maninhos que utilizam esse tipo de aplicação. É justo! Não há data, né, pra dizer quando esse conjunto vai chegar na loja de forma oficial e assim a galera dos consoles, né, na qual me incluo, ter acesso a ele pra comprar e utilizar. Mas se a gente analisar, todos esses conjuntos chegam no início ou no final do mês. Como a gente acabou de ter o conjunto Ícaros, né, dificilmente acho que teremos aí o novo conjunto do Mirmidão logo na primeira quinzena de setembro. Tá mais pro final do mês mesmo, né, quem sabe aí lá pro dia 24, última terça-feira do mês, né? Mas eu vou avisar vocês. Bom, o conjunto traz esse nome em homenagem ao filho de Zeus. Zeus se transformou em formiga pra violar Eurimedusa e ela dando luz a um filho, né? O chamou de Mirmidão, que significa Homem-Formiga. Cá entre nós, eu achei esse conjunto espetacular. Sou bem suspeito, né, a falar, porque geralmente eu gosto de todos, mas esse tá absurdo. Vocês não concordam? Tá muito legal. Bora dar uma olhada nos atributos, se vale a pena mesmo, não só pela beleza do traje, né? Vem comigo. Esse conjunto, pessoal, é claramente focado na classe de guerreiro. Então, se você é chibateiro, matador, massacration, você vai gostar disso aqui. Vamos olhar. Começando pelas caneleiras, né, Exoskelos. Cara, essa peça vai te dar mais 17% de dano de guerreiro, mais 12% de chance de crítico com a vida cheia. E o perk especial, né, que vem junto com o conjunto, ou seja, quando você tiver com todo ele equipado, né, você vai conseguir imunidade à intoxicação. Ou seja, qualquer inimigo que usar veneno, perk de veneno na arma, vai te fazer rir, meu. Então é legal. O próximo item é o cinturão, né, a cintura lendária aí de nome. Eteroges de Trabalhador, mais 17% de dano de guerreiro, mais 60% de dano crítico com a vida cheia. Opa, tá interessante isso aqui, hein, galera? Beleza. O Torso, de nome Carabus, também 17% de dano de guerreiro, mais 12% de vida. As manoplas de nome Oplon, também mais 17% de dano de guerreiro, mais 36% de armadura total. E por fim, o elmo de nome Entomon, é isso aí, né, Entomon. Mais 17% de dano de guerreiro, mais 5% para todo dano. Galera, assim como todos os trajes trazem uma arma lendária, né, esse aqui também não fica fora. A lança lendária de nome O-Dose vem com mais 17% de dano de guerreiro, mais 18% de adrenalina por acerto, e o seu perg especial é mais 50% de dano quando em recompensa máxima. Eu particularmente não entendi muito bem o que seria isso, tá? Presumo que seja algo, mas não vou falar para não falar besteira, tá? Então prefiro não dizer nada, esperar o conjunto sair, testar bonitinho e explicar para vocês. Mas se alguém tiver ideia do que possa ser isso aí, ou mesmo certeza, né, pode comentar aqui no vídeo também. Não tem problema não. É uma lança bem peculiar, né, galera? Eu gostei. Achei bem legal o desenho dela, bem interessante mesmo. E quando sair, vou estar tirando bastante fotos detalhadas para mostrar para vocês em um próximo vídeo, com certeza. Como nós sabemos, todo o conjunto lendário vem aí com uma skin para o nosso Pocotó, não é não? Pois é, galera, aqui também não é diferente e temos aí a skin de nome Balius. Olha só. Cara, é uma das mais bonitas também já vistas no game, galera. Vocês têm que concordar comigo isso aí, ó. A armadura dela, né, ou pelo menos o elmo que está no cavalo, assim como o elmo do personagem lembra muito aí o formato da cabeça de uma formiga, né? Homenagens e homenagens. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, curti bastante. E como não tenho PC, né, vou ter que pagar por isso aí quando sair, com certeza, porque eu já gostei da skin, meu. Mesmo que os atributos não fossem bacanas, o que são, né, mas mesmo que não fossem, eu iria comprar só pela skin, meu. Vale muito a pena. E se você tem PC, você pode estar adquirindo ainda hoje através do aplicativo do nosso amigo Michael, tá? E como você acha esse aplicativo? Bom, na descrição do vídeo, eu coloquei um link, tá? Que é o link do vídeo do Michael, onde ele mostra certinho como você utiliza essa ferramenta. Inclusive, na descrição do vídeo dele, tem o link para download. Então, vejam aí. Espero que vocês consigam. E mandem fotos para o Liu, cara. Eu quero muito ver altas fotos desse traje que eu estou lombrigado, caras. Beleza? Não se esqueçam também que está rolando o sorteio de Ghost Recon Breakpoint no canal, velho. Se você é um Ghost e quer se divertir aí com o novo game da Ubisoft logo na data de lançamento, meu, link na descrição. Participa da promoção. Bora torcer que você pode ser o vencedor, cara. Está bem fácil, está bem tranquilinho, tá bom? O Twitter do Liu também está na descrição. Espero vocês lá para a gente poder interagir, beleza? Esse é o lugar que eu sou mais ativo. E toda novidade eu trago em primeira mão lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho